Jamais. Pulso Band News, com Guto Graça. Fala, Gutão, bom dia. Bom dia, Rodolfo, e vamos hoje com o primeiro assunto, que é literalmente um segundo, tudo pode mudar, né, Rodolfo? É mesmo, Guto, o que que é? Abra às seis da manhã, com o estádio, vai ser liberado. Quando a notícia sai no diário oficial, 5h38, vai para as redes, 70% de quem comentou isso foi criticando, foi pesado, a mão foi pesada, não tinha aliviando, não. E era muito engraçado que tinha gente que não era dos mais ferrenhos, digamos assim, favoráveis ao lockdown, mas que trazia um volume enorme, Rodolfo, e a gente tem que entender a inteligência coletiva das pessoas, né? Não estamos falando de nenhum fervoroso defensor de lockdown. Estamos falando que 35% das pessoas que criticaram essa medida, que já voltou atrás da liberação do estádio, 35%, Rodolfo, olha que coisa que parece quase que uma inteligência coletiva, uma ignorância coletiva, um sentimento coletivo, é fato. 35% reclamavam do seguinte, peraí, pediram para não aglomerar no Natal e querem liberar estádio agora? Não estou entendendo. Isso era quase que um mote muito grande das pessoas, que a gente acabou de sair de um momento que se pedia um lockdown, que pedia, desculpa, um isolamento, um distanciamento, que não nos reuníssemos no Natal, e essa pessoa estava recebendo impacto já às 6h da manhã que o estádio estaria sendo liberado. Ou seja, foi um assunto que no Rio de Janeiro foi muito rápido e muito pesado nas redes, Rodolfo. Interessantíssima essa velocidade e essa velocidade do prefeito revogar também, né, Rodolfo? Sem dúvida. Talvez até reagindo um pouco a isso, sem a gente, ainda mais ele que tem frequentado muito as redes sociais, né, sem dúvida alguma, observa daqui a colar, era uma incoerência diante disso que você bem observou nas redes sociais, disso do final do ano e também de outros fatores, dados que a gente tem observado, né? Guto, você também levantou dados, o que é impressionante e acho importante que realmente seja assim, um envolvimento muito grande das pessoas nesse desaparecimento angustiante de três meninos na Baixada Fluminense. Isso se transformou num grande assunto das redes, numa rede monstruosa que se formou, né? Exato, Rodolfo. O impressionante é que o assunto, primeiro, ele teve um altíssimo compartilhamento em grupo de WhatsApp. Grupo de WhatsApp, que em geral as pessoas estão mandando ou brincadeira, ou meme, ou assunto político, é uma coisa assim que você tem quase que uma listagem do que se recebe com padrão que as pessoas costumam mandar. Esse foi um assunto que ele teve muito compartilhamento. Por quê, Rodolfo? Se você notar, ele tem espetáculo de uma novela bizarra. São crianças desaparecidas desde o final do ano passado, esse assunto já frequenta a rede social, com uma presença na mídia também desde janeiro com alta densidade. Só que, Rodolfo, note o que chama atenção. Apesar do altíssimo grau de compartilhamento e do assunto ficar perdurando por 15 dias, a gente estimou que esse assunto tivesse quase que o dobro de repercussão que ele teria. Aí você começa a notar como a gente é engolido pelo Covid. Como o Covid acaba entrando nas nossas vidas, é exatamente esse tipo de assunto que a gente pegou, os similares, que você tinha engajamento nas redes abertas, você estava tendo um menor engajamento. E esse assunto acabou indo para o WhatsApp. Novos, repito, formas de comportamento que a gente começa a entender. Talvez a pessoa esteja compartilhando mais no aberto, mais pesado, umas coisas sobre o Covid, sobre morte, sei lá. E esse assunto acaba que vira uma divisão de que está todo mundo perguntando cadê essas crianças que se encontram ou se não encontram. É um assunto, Rodolfo, que foi alimentado com busca, foi alimentado com fake news, ou seja, é um assunto que ele tem um desdobramento fora do mundo real, digamos assim. Ele tem um desdobramento também nas redes. Essa levada do assunto com a entrada do fake news, Rodolfo, a fake news que o cara foi preso, foi o assunto mais compartilhado em relação a essa notícia, com mais engajamento, para a gente entender um pouco isso. Porque está todo mundo esperando uma solução. E ali, naquele momento, foi apresentada por fake news que alguém tinha se confessado em função de um ritual de imagem dele, ou seja, a sociedade está aguardando um fechamento desse assunto, Rodolfo. Fato. É, sem dúvida, fato. E tomara que ele tenha, né, Guto, que não seja aquele caso que depois caia no esquecimento, que a solução não aconteça e que um, dois, três anos depois a gente vai lembrando pela data, entrevistando as famílias ainda desesperadas, sem saber qualquer situação do paradeiro. Tomara que não. Talvez esse envolvimento, inclusive, das pessoas, ou com denúncias, ou com cobranças, possa, inclusive, influenciar no desfecho dessa história. Querido Guto, meu amigo, um abraço e até quarta-feira que vem. Até quarta-feira ou qualquer edição extraordinária. A sua chama, Rodolfo. Grande abraço a todo mundo. Tchau, tchau. Valeu, querido. Um abraço. Tchau, tchau.